Quem vai ser o cantor? Ela tem talento! O que está acontecendo no meu canal? Os dois cantando! Eu quero ser a Betty Sangout. Quem são essas pessoas? Eu sou a Rebeca, sou americana. Bem-vindo ao meu canal. E eu estou com mais dois americanos! Eva! Jackie do Ask Jackie, né? E Tim do Tim Explica. Agora você acertou meu nome. Parabéns! A gente vai falar sobre a música que talvez você saiba, mas talvez não. Elas sabem. Eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que eu fui a última, na verdade. Eu recebi várias mensagens. Jackie, o que você acha? Juntos e Shallow, né? Eu falei, Rebeca, você tem que fazer. É verdade. Olha, esse anjo aqui tinha ideia e passou pra mim porque ele é amigo boa. Então, o que a gente vai fazer pra vocês, porque eles são profissionais com a língua portuguesa. O pessoal com português é generoso. Perfeito. Eu sou uma amiga boa também. A gente vai comparar as letras pra ver que tá certo ou tá não, mas acho que... Eu acho que por causa da zoação não deve ser muito certo não. Não, eu acho que por causa do título. O título não deu certo não. Juntos e Shallow. Tem que cantar no voz igual a Paula Fernandes. Paula Fernandes. Eu? Eu vou ser Luan Santana e Bradley Cooper. Bradley Cooper. Você pode ser Gaga e Paula Fernandes. Eu vou ser Gaga. Então você começa com o inglês, né? Ok, então começa com... Tell me something girl. Me diga alguma coisa. Eu tenho o português. Aqui a tradução é... Diga meu amor. Ela cantou! Igual a Paula Fernandes. Igual. Diga meu amor. Tá bom. Isso tá bom. Tranquilo. Você está feliz nesse mundo moderno? Mas essa tradução... Mas eu acho que esse mundo moderno é muito importante no sentido dessa música. É. Porque o mundo moderno é tipo... A gente está vivendo um mundo... É não a verdade. Porque todo tempo a gente sempre estava meio superficial. Mas agora mais por causa de muitas coisas. Acho que a gente são mais superficiais. Tipo redes sociais. É mais fácil tipo... Mostrar uma vida que não é seu. Ah, é verdade. E shallow... É outra palavra para dizer... O posto de oficial. Ah, é verdade. Sem... Mas em português também você pode falar... Ah, não. Eu sei que raso pode ser água. É. Mas raso também pode ter o mesmo sentido, né? Uma pessoa raso. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Isso que shallow quer dizer. É uma coisa que não é profunda. É coisa que... Se trata mais de coisas materiais. Porque acho que a próxima letra é importante também. Ou... Do you need more? Você precisa... Diga o que ficou. Então não. Não entendi essa palavra. Então ele diz... Are you happy in this modern world? Ou do you need more? Você precisa de alguma coisa... Não, more. Just like... Algo mais. Algo mais profundo. Diga o que ficou da história que a gente viveu. Então não. Não deu muito certo. Não deu muito certo. O que ficou da história que a gente viveu? Diga o que ficou. É... Não, mas o que é diferente. Você é tão linda. Ela fala... Acho que não. E eu... Não. Nota zero. Não é bom. Ela é mais. E essa gesta... Essa gesta não é também. Não é delicada não. Talvez eu fico mais delicada quando eu tenho crianças, né? Talvez. Não sei. Então vamos para... Talvez não. Estou caindo. Oh, sim. Em todos os momentos bons que eu encontro a minha própria... Longing for change. Longing é uma palavra tipo... Querendo. Querendo. Mas algo mais profundo. Longing. Desejando. Desejando. Saudades a gente geralmente traduzir como um longing for something. Eu acho que no filme o cara tá bem sucedido como artista. Mas mesmo com essas coisas que ele conseguiu materiais. Ele ainda está faltando alguma coisa mais profunda. É que tá... Eu caí e tudo agora lembra você. E viver sem a gente não dá mais porque sei que sou eu. Então acho que o foco da música aqui é diferente. Isso parece tipo... Ela tá um pouquinho depressa com vida. E ela está parecendo uma coisa de amor e... É mais de casal. Casal. E essa é bem mais aberta para adaptação. E nos tempos ruins eu tenho medo de mim mesmo. Que profundo. Nos tempos ruins eu tenho medo de mim mesmo, né? Seria essa aqui. Não dá mais porque eu sei que sou eu. Mas eu não acho que é igual. Nos momentos ruins eu tenho medo de mim. É. Mais porque sei que sou eu. Eu não sei. Não quero falar isso. Tá rolando essa vida. Você é no inglês. Há muitas palavras para falar muito de nada. Mas diga por que você foi. Diga por que você foi. Diga por que você foi. Isso é sobre a separação. Duas pessoas separando. Isso é uma pessoa que tem tudo. Mas também não tem nada. Isso é como aquela forrozinha, né? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Ele é o Spotify senior. Não, mas é bem diferente do foco da música. Isso é sobre amor que não dá mais certo. Isso é sobre uma pessoa que tem... Isso é existencial. Isso é uma música... Existential. 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 Em inglês, essa música é muito difícil de explicar. Porque não é uma coisa direta. Não. Então, diga por que você foi e quantas vezes você se sentiu sozinho longe. Nada a ver. Nada a ver. Porque voe, como seria voe em português? Vágua? Vácuo. Vácuo emocional. Não, mas a vida na youtuber é assim mesmo, né? Muitos likes pra sentir isso. É muito bom. Ok. 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 Diga o que pensou pra vir buscar agora o que vivemos agora. Isso é uma sertanejo típica. É muito sertanejo. Uma pessoa foi embora, outra pessoa tentava com saudades. Calma, eu tenho uma pergunta que eu preciso entender. Qual é a intenção quando eles fizeram isso? Ensinar inglês pra todo mundo. Acho que não, porque eles não imaginaram que ia... Mas, você sabe, tipo, o que eles estão tentando fazer? Pra refazer a música pra ficar igualzinho? Não, acho que não. Se você fica num campão no Brasil, você vai ver todas essas músicas de nossa infância em português. Às vezes, quando eu estava no Brasil, eu ouvia uma música bem antiga e eu pensei, Nossa, como essa música chegou aqui no Brasil? Tem Despacito em português. Ah, mas... A música em... Ah, é? Juro! Como é em inglês? A gente vai saber, tipo, eu... Tipo, eu juro... As where... Pelas estrelas, a lua... Eu sei, eu sei! By the Moon and the Stars... A gente fala em inglês, mas eu lembro quando eu ouvi essa música em português. Você não acredito! Fala pra gente mais músicas, por favor! Tem monte, tem monte! Porque, aparentemente, tem muito! Ain't it hard keeping it so hardcore? Hum... Você quer mais? Não é tão difícil? Porque hardcore, nesse sentido, eu acho que é uma pessoa que... Um homem, tem que ser um homem de verdade. Ele tem esse estereotipo, ele não pode mostrar emoção. Mas, às vezes, quando... Não é difícil manter, tipo, essa máscara, tipo... Isso, cabra, macho... Nossa! É difícil! Tipo, realmente tá identificado com isso, né? Eu caí, eu vi nascer uma força que nem sei de onde... Eu não sei, porque tem nada a ver, né? Eu já me perdi... I'm in the deep end. Eu acho que isso também é muito importante, porque deep end seria o posto de shallow. Porque deep end é o ponte de piscina mais profundo, e shallow é mais raso. É. So, I'm in the deep end. Watch as I dive in. Porque você não pode mergulhar no raso, porque você vai se machucar. Mas, no deep end, você pode... Mas, também, a gente tem essa expressão. Off the deep end. Tipo... Quando você tá louco. Enlouqueci. Perdi controle. Like, oh, ele went off the deep end. Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Então, elas tão fazendo uma piadinha com isso, né? É, uma brincadeira de palavras. Deixa eu ver. Diga que te fez sentar... Sentir saudade? Botei um ponto final. Ela quer closure. Eu não sei se ela... Eu não sei quem está cantando agora. Mas ela quer um closure. Tipo, uma... Um ponto final, né? Eu quero saber se ele está pensando em mim. Mas, Ingrid, eu acho que o que deu mais errado dessa música inteira é o título. Juntos e shallow, né? Porque acho que eles não estão tentando. Tipo, estamos juntos e rasos agora. Não faz sentido. Aqui é tipo, juntos, mas está tudo errado. É? Ah, talvez. Mas, eu acho que nem foi isso. Acho que ele pegou a refrã porque todo mundo sabe. É interessante que ninguém falou, talvez essa tradução não ia fazer sentido. É. Não, acho que a única coisa que está botando tipo, os dois, é a primeira frase. Junto e shallow. Não. A primeira... Me diga amor. Diga amigos. Depois... Deu ruim. Eu vou mudar as letras completamente. Com certeza. Você não vai entender. Tipo, tem nada a ver, gente. Eu acho. Eu também acho. Juntos é uma coisa positiva. Shallow é uma coisa negativa. Então não faz sentido ficar, tipo, unidos e... Real, eles falam in the shallow. In the shallow. In the shallow. In the shallow. No, but we are far from the shallow now. We are far. A gente está longe de shallow agora. Ah, porque esse momento está acabando e está melhorando. Longe do shallow. E aqui, tipo, realidade de amor. Eles estão juntos no shallow. E dois pessoas na piscina, tipo, na frente da piscina, tipo, até aqui. We're together in the shallow. Peter, meu marido, outro dia ele estava falando Nossa, eles deveriam ter cantado juntos no carnaval. As duas músicas são tristes, né? São. Eu acho que principalmente por causa do filme. Eu não assisti. Mas essa música em inglês é uma música meio difícil de interpretar. Porque tem essas... Não sei. Mas afinal, na versão em inglês, eles realmente estão se jogando E tentando, tipo... Fugir. Esquece. Vamos tentar. Vida superficial. Amar sem pensar. Tipo... Mas em outras... Ela ou ela está pedindo que a outra volte. Yeah. Tipo, aqui o enriquecimento não deu certo, né? Não sei. E elas estão tentando... Cole de uma vez nossas metade. Assim, não deu certo, mas agora só estão tentando. Por que vocês não fazem, tipo, uma duete? Dupla. Uma dupla sertanejo. Tim sempre fala a melhor coisa sobre sertanejo. O que você fala? Fala. Você lembra? Eu falo muitas coisas sobre sertanejo. Não, não. Eu quase só falo sobre sertanejo. Eu estou falando sobre a música com Felipe Arigel e Ferrugem. Eles têm um live. Eles estão cantando sozinho. E a música é com Ferrugem. E do nada a Ferrugem parece... Oh! Não acredito que você está aqui. Mas claro que está planejado. Ele está chegando para cantar, né? Oh! Ferrugem! Foi muito engraçado. Porque a gente encontrou para açaí, né? No... Em São Paulo, né? Tipo, no boteco mesmo. Na piscina mesmo. E ela estava comendo açaí. E ela falou, olha, a cara vai chegar agora. Eu falei, quê? E de nada a cara chegou. Eu falei, como você sabia? Vamos fular. É verdade. Então, eu perdi meu foco. Desculpa, gente. Enfim, nota zero até dez para a tradução. Eu vou dar um porque a primeira frase ficou legal. O resto não deu. Eles interpretaram como diferente. Mas o Shallow realmente eles não deveriam ter votado. Mas é coisa de marketing. No sentido de marketing, todo mundo está falando sobre essa música. Deu muito certo. Parabéns. Deu muito certo, na verdade. Mas eu acho que foi bem esperto. Porque se eles tentaram, não tentaram, né? Se eles tentaram para fazer igualzinho, todo mundo vai falar a mesma coisa. Que está tudo errado, né? É melhor para fazer uma coisa que está parecida. Mas bem diferente para não ficar comparativo, né? Eu acho. E eles fazendo assim, não muito certo. Agora tem muito mais visualizações. Então, obrigada a vocês. De nada. Eu adorei. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E me ajudaram. Porque meu português não é forte o suficiente para fazer isso sozinho. Nem o meu. Meu inglês não é forte. Meu estado emocional.